Oi pessoal, aqui estamos no Angapalmer, aqui na nossa região do Vale, vou mostrar exatamente um momento oportuno para você adquirir um tamanho de fruto, um calibre de fruto maior para os mercados de exportação. Então quando a planta carrega assim muito, temos que estar muito atento no calibre do fruto. E o momento exato, o momento correto para a gente aumentar esse calibre, aumentar esse tamanho de fruto é exatamente nessa fase aqui também, o momento que a planta vai demandar mais condições favoráveis para que o tamanho do fruto fique maior, fique mais péssimo. Então a primeira coisa é irrigação, tem que ter irrigação suficiente para aumentar o tamanho, alongamento do fruto. Depois folhas, as folhas vão ser a fábrica da planta para os carboidratos. E em terceiro lugar você vai ver a nutrição. Um elemento aqui mais importante realmente é o nitrogênio, mas muito cuidado porque ele tem que estar aliado ao calciboro para não interferir na qualidade do fruto. Então água e nitrogênio é muito importante, também é aliado a quantidade de calciboro carboidratos nesse momento para o crescimento e alongamento do fruto. Ok? Tchau. Tchau. Tchau.